Cara, ninguém aguenta mais essa saga Fluminense, Furran e André. Assim, mas ao mesmo tempo a gente também tá ansioso querendo saber o que vai acontecer. Então vou trazer aqui as novidades que a gente tem sobre esse caso pra vocês. Além disso, o Facundo Bernal foi oficialmente anunciado e hoje teve uma das cenas mais... mais cativantes de todas que é o Sub-6 vencendo o Carioca em cima do Flamengo. Vou mostrar imagens aqui. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e essa é dominada pelo Fluminense. Eu vi que vocês gostaram do vídeo de notícias de ontem, repercutiu bastante. Então eu vou continuar aqui. E se você gostar desse aqui, obviamente eu vou pedir pra você deixar o seu like. Esse pra mim é a melhor métrica pra saber o que vocês curtem e assistir aqui no canal pra produzir conteúdos melhores pra vocês. Mas então vamos logo falar sobre essa situação de Furran e André. O que que saiu, o que que tá acontecendo? Primeiro de tudo, pra quem tá um pouquinho por fora das negociações, isso tá uma saga. Na verdade, o André e o Furran têm um contato desde o ano passado, desde que o Furran tentou contratar o André no ano passado. Inicialmente eles dependiam da venda do até então volante titular da equipe do Furran, o João Palinha, que também foi uma novela essa venda, João Palinha, para o Bayern de Munique. Como executaram essa venda esse ano, nessas janelas de transferências, todo mundo acreditou então que a saída do André seria automaticamente, né? O Furran executou essa venda, então vai contratar o André. Mas a coisa não funcionou bem assim, porque o Furran apresentou uma primeira proposta ao Fluminense. Essa proposta foi de 25 milhões de euros, até alguns veículos ingleses colocam que foi de 25 milhões de libras, mas a questão fundamental é, o Fluminense recusou essa proposta. Depois que o Fluminense recusou essa proposta, apresentou uma contraproposta para tentar chegar a um valor próximo ao que o Liverpool tinha oferecido pelo André no ano passado. Só que depois que o Fluminense enviou essa contraproposta, ficou muito tempo sem receber uma resposta do Furran. Inclusive o próprio Mário Bittencourt fala sobre isso publicamente no dia do sorteio da Copa do Brasil. E daí pra cá, quase que diariamente a gente tem algum jornalista brasileiro ou inglês falando sobre essa relação Furran e André. Horas que sim, vão fechar. Horas que não, vai dar tudo errado. Pra gente chegar na de hoje, eu preciso citar só duas relevantes que foram dessa semana. A primeira foi dada pelo Bruno Andrade junto com o André Hernan no UOL, no dia 30 de julho, dizendo que o Furran estava, na verdade, cozinhando o Fluminense porque não pretendia colocar um valor a mais no André, mas acreditava que o Fluie acabasse desesperando se nos últimos dias da janela desse meio de ano não tivesse uma outra proposta pelo jogador. E aí, então, o Fluminense aceitaria aquela primeira oferta que recusou. Só que no dia seguinte, esse mesmo André Hernan da matéria, em uma live do seu canal no YouTube, falando sobre o mercado de transferências, disse que o Fluminense estava aguardando uma proposta do Furran que chegaria ao valor de 30 milhões de euros, com 25 fixos e 5 de bônus, e que era, assim, para as pessoas próximas ao atleta e, normalmente, ao staff, que era inevitável. Essa proposta iria chegar. Então, o clube estava confiante com relação a isso. E aí, a gente chega na notícia de hoje. Como vocês podem ver, ela é uma notícia de um veículo em inglês, Football Transfers, então, especificamente sobre transferências de futebol. Vou traduzir aqui, porque meu inglês ainda não permite que eu tenha segurança para isso tudo. É exclusivo, o Furran e André negociam à beira do colapso do Jack Talbot. E o principal seria, né, Furran encerrou as negociações pelo meio campista André, do Fluminense, após semanas de conversas, segundo o Football Transfers. E aqui ele explica, né, que o Furran entrou em contato com o Fluminense após executar a venda do João Palinha em julho. E não esperava que termos pessoais fossem um problema, já que o Furran e o time do André, no caso o Fluminense, mantiveram uma linha de comunicação durante todo esse tempo. Basicamente, depois que eles fizeram a venda do João Palinha, eles vieram para cima do Fluminense contratar o André, muito confiantes de que daria tudo certo, porque já estava tudo ali bem conversado. E aí é quando o Fluminense recusa a oferta do Furran. O CEO do Furran e o técnico Marco Silva estavam no centro das discussões sobre o jogador de 23 anos após sua transferência frustrada para o clube durante as janelas de transferências de janeiro. Mas estavam em conversa durante todo esse período. A perspectiva de uma mudança surgiu neste verão. Fomos informados, neste verão no caso seria nessa janela de agora, fomos informados de que o Fluminense estava esperando por 30 milhões de euros, mas os termos de pagamento e a taxa geral sufocaram as negociações com o clube do oeste de Londres oferecendo 25 milhões e não estando preparado para ir mais alto. Pessoas próximas a André consideram isso muito improvável neste momento e já estão planejando um futuro para ele sem o Furran. E aí mais à frente ele segue falando sobre o Furran, sobre outros meio-campistas, até porque é um portal inglês, né? Então o foco deles é o Furran e não o Fluminense. E esse é um jornalista que, segundo ele, ele está acompanhando esse caso desde o início, cravando então que essa venda não vai acontecer, que o Furran saiu das negociações. Só que também saiu notícia hoje de um outro jornalista inglês dizendo que o Furran vai acertar, está muito perto de acertar com o André, ainda colocando prazo. E aí é muito engraçado você ver a repercussão porque você percebe que não somos só nós que estamos extremamente irritados e estressados com essa falta de decisão ou, na verdade, esses discursos que são completamente diferentes, né? E aí você fica perdido nessa situação. A galera de lá também está e, inclusive, os jornalistas também estão. Porque esse aqui, por exemplo, que é o perfil que deu, que a venda está certa, inclusive colocando ali como 5 anos de contrato e até colocando na casa dos 25 milhões de libras. E aqui eu não vou falar, tá? Se o perfil é confiável ou não, porque eu não sei, é um perfil bem grande que até coloca... que é da Sky Sports. Mas eu procurei se tinha uma matéria sobre o André na Sky Sports. Eu acho que com tanta informação, assim, né? Talvez seria publicado lá. Mas não encontrei. Mas, assim, pra vocês terem uma ideia, esse Jack Dalbo foi questionado, né? Pela galera lá, perguntando, pô, mas tu não falou algo diferente? E aí é que ele fala... que por volta das 11 da noite do dia anterior lá, nada foi acordado entre os clubes. Então, duvido muito, infelizmente. E, assim, ele chegou a responder tweet do Ricardo Mazella. E ele mesmo faz até um certo zabafo, dizendo que tem caras que vocês podem confiar. E ele até nem cita o nome dele, mas cita, por exemplo, Ben Jacobs, o próprio Bruno Andrade. E outros, né? Não precisa. É só a gente... Criando um burburinho, digamos assim. Mas, assim, a minha opinião sobre isso tudo, até tendo em vista todo o processo, assim, que eu tenho acompanhado bastante notícias, assim, sobre o André. As principais notícias que eu li desde a recusa do Fluminense à primeira proposta do Fulham, dão conta de que o Fulham realmente não está disposto a pagar um valor a mais pelo André. Mas eu não duvido ainda que essa venda possa acontecer por alguns motivos. Um é que o André é a primeira opção do Fulham. O Fulham chegou a fazer propostas para outros meio-campistas da Europa. Mas o André, ele é a primeira opção desde uma janela antes do João Palinha sair. Outra porque a própria venda do João Palinha também foi uma novela entre o Fulham e o Bayern de Munique. O Fulham tentou fazer jogo duro e, no final, o Bayern acabou levando o João Palinha. E eu não duvido, por exemplo, se o Fluminense perceber que o Fulham só está fazendo um jogo duro, mas que cede, do Fulham acabar cedendo realmente o valor no fim das contas, porque, como eu falei, era a primeira opção desde o início, ou desde até diante dessa janela. E outra, se tudo der errado, a gente também não escuta falar de outras propostas. Então, eu também não duvidaria do Fluminense aceitar o valor da primeira oferta. Afinal, 25 milhões de euros não era o que o Fluminense queria, mas é compreensível, porque, no geral, é o mercado que indita o valor. Então, se não houve propostas, André se lesionou, não foi convocado para a seleção por conta disso, isso tudo acaba realmente desvalorizando o jogador, ainda que em campo, em termos de André, campo e bola, é inquestionável. Mas a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos dessa novela, e, é claro, eu vou trazendo aqui para manter vocês atualizados. Mas deixem a opinião de vocês no comentário, se vocês acham que o Fulham está fazendo só jogo duro, ou até se vocês estão contentes, né? Não, eu prefiro que o Fulham não contrate mesmo, sai das negociações, mantém o André aqui esse ano. Eu sou da parte da galera que acha que o Fluminense precisa... Entendeu, na verdade, que o Fluminense precisa vender o André, e eu acredito que, dificilmente, no final do ano, a gente vai ter uma proposta melhor do que essa. Então... Mas a gente pode conversar sobre isso com mais tempo depois, porque agora a gente vai falar sobre o anúncio do Facão do Bernal. Por sinal, se você está aqui, você assistiu até agora todos esses minutos de vídeo, você deve ter gostado de alguma coisa. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento para deixar a sua inscrição, e vou mostrar o anúncio oficial do Facão do Bernal, e explicar, né, quando o Facão do Bernal estreia, afinal. Mas esse aqui foi o anúncio oficial do Fluminense. O Fluminense acerta a contratação de Facão do Bernal. O meio de 20 anos assinou o contrato com o Tricolor até julho de 2028. E aí, para a galera que está ansiosa, ele já vai jogar contra o Bahia? Então, não. Muita calma nessa hora. Isso porque ele acabou de ser anunciado, e... né, ele foi anunciado no sábado. Ele ainda precisa ser registrado no BID. Não é possível fazer esse registro no fim de semana, por exemplo. Então, tem que esperar a semana que vem. E até, pelo fato dele ser estrangeiro, né, ele é uruguaio, tem uma questão ali de um período ali que leva para fazer esse registro, mas muito provavelmente a gente já deve ter esse registro na semana que vem. De repente, ele jogar o jogo do fim de semana. Mas é isso. O principal é que está garantido é do Flu. E agora, para a gente fechar essa noite com uma imagem linda e cativante, até para colocar os ânimos lá em cima para esse jogo contra o Bahia. Olha só o Fluminense sendo campeão do sub... do sub-6. Cara, é muito fofo. É muito fofo. Esse vídeo foi compartilhado pelo Melão, da Rádio Melão. O Fluminense sendo campeão carioca sub-6. Se fizer, o Fluminense é campeão! Miguelzinho na bola! Vai ele para a cobrança! Miguelzinho de um lado! Joaquim do outro! Se fizer, caba! Pode ser o gol do título! Vai, Miguelzinho! Vai, quem? Vai, quem? O gol do Fluminense! É do título! E o Fluminense é campeão carioca sub-6. A rio futsal! A emoção dessas crianças foi demais, por isso eu guardei esse vídeo para a gente encerrar essa noite. Na verdade, ali, eles estão no futsal ainda, mas os grandes jogadores de futebol começam desde pequenininhos e achei essa amostra maravilhosa. Mas esse foi o nosso vídeo de notícias de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E já fiquem na guarda, que de manhã cedinho sai o nosso pré-jogo de Fluminense Bahia. Tamo junto! Um beijo no coração de vocês, tutações tricolores! Tchau!